E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Forbes Simulator 19 E galera, com certeza, mano, com a melhor gameplay de todas, mano, que eu já trouxe aqui no canal até agora Por quê? Galera, por dois motivos, cara, eu já assisti ela aqui na edição Então, um dos motivos, galera, primeiro Estamos ouvindo, né? Tem áudio, cara, esse cara gravou o áudio A maioria, galera, das gameplays, praticamente todas, é tudo com o idioma dos caras lá, né, cara? Os Rounds on Bloars Cara, eu não entendo nada do que eles falam Nossa, que ronco massa, mano Olha lá, galera, John Deere, oito séries Eu, na primeira análise lá, eu peguei e falei que era BR séries Não, mano, é oito séries Mas, né, cara, empolgação lá no primeiro vídeo Aí galera, ele mostrou no interior Então tá, primeiro motivo é esse, mano Tem áudio O cara não gravou a voz dele, gravou o som do jogo Bacana pra caramba E o segundo motivo é que, galera, ele fez muita coisa nesta gameplay Galera, nessa gameplay, cara, bom, vamos assistir junto aí Mas, cara, vai ter bastante novidades aí pra vocês Se está conhecendo também o game aí É, vamos, né, galera, assistir essa gameplay juntos aí Vou narrando pra vocês Óbvio, não é eu jogando, tá? Já vou avisar isso aí Não sou eu jogando, tá? O lado da onde eu peguei esse vídeo O link tá aqui na descrição, beleza? Mas, então, ele tá testando aí a física do John Zir Né, passando ali numa... Num meio fio, digamos assim, né? Mas, beleza, a gente já vai mudar E, galera, aqui eu até fiz No vídeo das 11 pra vocês aí Se tudo deu certo, né? Que eu tô sem internet nesse exato momento Eu mostrei o cara acoplando esses maquinários aí E, galera, só uma coisa, mano Eu não sei que muitos acham que eu critico o jogo Mas, galera, dei uma pesquisada aqui no canal Como melhor mod Fandex Melhor mod John Zir, tá? Nos apresentando o mod que eu fiz Vocês vão ver, galera, aqui As mesmas funções daqueles mods Tem nesse jogo no Farm Simulator 19, cara Só que agora é original, né? Não é mais mods Mas tá aí Acopla novamente o cano aí no trator E agora ele vai fazer uma coisa bem legal Que o outro cara do outro vídeo lá não fez Que é o quê, galera? Plantio, cara Ele tá indo lá fazer o plantio Por isso que eu falo, galera Essa gameplay é a melhor de todas, mano Porque o cara mostrou um pouco de cada coisa É, vai ter mais um mod aí Que tinha no Farm Simulator 17 Que é o quê, galera? Vamos ver quem vai perceber Vou deixar o cara aqui e plantar Vamos lá Até aproveitei e dar um momentinho de tosse aqui, né? Padrão Vamos lá O cara entrou na lavoura, beleza Colocou aí o cara pra trabalhar Ou ele ou ele está trabalhando Não sei Se ele contratou um trabalhador ou não E, galera, eu tô vendo com uma telinha Tipo, minúscula, tá? Preview só do Sony Vegas Eu tô assistindo aqui E narrando E aí, ó Será que alguém já percebeu? Já? Na verdade é dois mods, né, galera? O mod Ground Que ele fica O pneu afundando na terra E o outro mod que eu não me lembro o nome Que é o que você anda na lavoura suja O pneu Você anda na grama O pneu limpa, tá? Vai ter também o original do jogo Isso aí é bacana E agora vamos lá Só que era uma coisa que eu prestei atenção Nessa parte aqui E eu achei muito louco O que vai ter no Farm Simulator 19, galera Vamos lá O cara tá com o pneu estreito Até no último gameplay O cara andou na grama E matou a grama Galera, vocês estão vendo isso daí, mano? É mato É mato, galera E esse cara tá com o pneu estreito E não matou a plantação Achei legal isso daí, cara De você Pneu largo mata a plantação Pneu estreito, não Eu vi isso de matar a plantação, galera Na grama Não vi Na lavoura isso ainda Mas quando for lançado o game É óbvio que a gente vai testar tudo Galera, tá vendo que ele tá passando Esse implemento aí E tá removendo só o mato E a plantação tá deixando Galera, vai ser muito louco isso daí Se você não cuidar da lavoura O mato tomar conta E você não Tipo, perder tua colhenta, mano Porque você não cuidou da sua lavoura Isso aí vai ser massa pra caramba Galera, tô muito entusiasmado mesmo Com o lançamento desse game Claro que vai ter gameplay aí É no canal Pra quem falar, mano Você só critica o jogo, galera Só criticava o seguinte, mano Até mês passado O Farm Simulator 17 Tava sem conto, velho E vai ser lançado um jogo Com média de 100 reais Que teve pouca coisa Melhoria gráfica, cara Claro que funções Agora a gente tá vendo Que tá melhorando muito Reparem agora, galera Que essas Mica uns mato colorido E conforme vai passando o veneno O mato vai ficando escuro Legal pra caramba isso, galera É aquilo que eu falei, mano O jogo tem que mostrar muitas funções Pra mim ficar empolgado com o game Coisa que tá acontecendo já Mas pra aqueles que esperavam Igual teve o trailer O primeiro trailer anunciado lá Que o cara pega a chave na mão Olha o trator John Deere lá E sai Todo mundo pensou Mano, vai ser esse gráfico aí Eu falava, galera Não vai ser, mano Olha o roncão da John Deere aí, ó Massa pra caramba o roncão, cara Eu falava, galera Não vai ser, mano Era isso, galera Tem que falar que eu só Critico o jogo Não, mano Vocês tão vendo por essa gameplay Que eu tô entusiasmado pra caramba Pelo jogo Eu só falo Que, cara Fazer um jogo FS17 Fazer FS19 Com um monte de mods Né, galera? Até vai ter série, galera Aqui no canal De Cat and Cropes E quando eu falo Que esse cara Poderia sim ter feito um jogo Muito mais massa Vai ter a prova No Cat and Cropes, tá, galera? Eu só tava com problema Com o jogo Mandei e-mail Para os desenvolvedores Já me responderam Então, galera Vai ter série Aqui no canal Beleza? De Cat and Cropes Assim que possível Vou tentar já Estamos em agosto Próximo mês, mano Início do mês já Já iniciar várias séries No canal E uma delas É de Cat and Cropes Galera, uma coisa Que eu percebi Nesse Nesse Gameplay do cara Aqui É que eu acho Que ele pegou Esse jogo Meio caminho andado Que já tá te mostrando É a nova bazuca E assim, mano Tá meio que colhido, né? Não dá pra ver Que ele iniciou O save game E entrou no jogo Eu acho que Ele já tava Pegou um save game E andando já No caso, né? Ah, a galera Ele tá colocando É agora o Como que é o nome disso? Cara, eu esqueci Celeiro Não é celeiro Curral não é Nossa, mano A não ser É alguma coisa Dessa aí Que você guarda Os seus cavalos Eu acho que é celeiro Ou curral Nossa, cara Fugiu totalmente, galera Celeiro não é, cara Estábulo Nossa, mano Depois de muito tempo Lembrei Colocou estábulo aí Pra tá colocando Os nossos cavalinhos Que é uma novidade aqui Vamos lá Ele vai, acho que Abrir a loja Exato, cara Ele abriu a loja Vários tipos de De cavalos Raças de cavalos No caso, né? Bem legal isso daí Tem várias Variedades E tá aí, cara Olha aí, ó Pelo jeito não tem limite Eu acho Você pode ter quantos você querer Não sei também, né? Porque Não sei Vamos ver aí Quando lançar o jogo E a gente mesmo Poder jogar Olha aí Os cavalos aí Galera, uma coisa muito legal Que vocês viram também, né? Você vai poder escolher Aonde você vai querer Que os animais fiquem Isso aí vai ser legal Pra caramba Então A princípio Parece que ele só chegou Perto do cavalo E já pôde montar No cavalo Galera Eu fiquei meio quieto Ó Nesse momento Que era pra vocês Ouvir os passos Do cavalo E tudo mais Ouvir os sons deles Olha aí, ó Não pode ficar nessa área Você não pode ali Então ele vai lá Vai comprar E ele compra Uma área Galera Olha isso, mano Você compra áreas Do mapa E agora você pode colocar Não é mais Você compra lavoura Né? Ah, quero comprar lavoura 15 Vou lá e compra lavoura 15 E tudo que tá ao redor dela Eu posso expandir ali Não é mais assim Agora você compra áreas Se tem 5 lavouras Naquela área Beleza Você vai comprar 5 lavouras Se tiver uma lavoura Você compra uma lavoura só Muito legal isso, galera Essa parte aqui Eu achei muito massa Dessa parte de compras Das novas lavouras Bem legal mesmo E tá aí, galera Ah, vamos Com a gente aqui A primeira colheita De algodão, cara Vamos lá O cara vai iniciar aí A colheita Mostrando primeiramente A colheitadeira Falou, galera Essa gameplay É a melhor gameplay De todas, cara O cara mostrou Muita coisa Em 10 minutos De gameplay dele, cara Show de bola, mano Curti demais Aí, ó Desdobrando a colheitadeira Vamos ver, né, galera Cara, se tudo isso Vai valer a pena, né, cara Tudo isso Claro Vou fazer um vídeo Quando lançar, galera Qual cultura Mais compensa vender É claro que a gente Vai trabalhar muito Por isso, cara Nossa Pô Galera, quando for lançado Esse game Eu vou fazer Muita gameplay dele, cara Só de sair Nesses vídeos Já tô trazendo Vários vídeos Pra vocês Imagina, então Quando sair Gameplay desse jogo Quando sair For lançado E eu mesmo Poder jogar esse jogo Vai ser épico, mano Só a única coisa Que ele não fez É comprar o cachorro, cara O cachorro Que é uma grande novidade Também O nosso animalzinho De estimação Nosso pet Ele não comprou, cara Acho que ele esqueceu Sei lá Também, cara Já pensou Eu lá nesse momento Cara, eu queria fazer Tanta coisa também Que, mano Óbvio que eu ia esquecer De uma coisa Dessa Sei lá, mano Galera, é muita coisa Pra você pensar ali Na hora Pra você Lembrar, né No caso De fazer tudo, cara Mas ele mostrou Muita coisa Curti demais aí Essa gameplay dele Mas então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo Por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha demais Se inscreve no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima